Protótipos do Ruby Fantasma? E o Sonic... tá vivo? Yeah! Conseguimos! Pera, três dias? E que plano? Já nos encontramos antes? Sonic! Eu estive tão preocupado! Eu pensei que você estava... A boa notícia é que você está salvo! Mas a má notícia é que o Eggman disse que vai destruir todos nós em apenas três dias! Mas nós já destruímos o poder do Ruby Fantasma! Não, não é! Enquanto estamos sob o poder do Ruby Fantasma, é uma parte de nossa realidade! Olha, ele está reagindo! Eggman falou algo sobre o protótipo do Ruby Fantasma! Deixe-me ver! Uou! Ele disse que o protótipo do Ruby Fantasma só reage com a pessoa que o ativou! E é você, amigo! Sua coragem e heroísmo o conquistou! Apenas lembre-se, se você usar ele, pode fazer aquele sol desaparecer! Amigo? Mas que vergonha, Eggman! É por isso que eu verifico e tento de novo como um bom cientista! Olha! O quê? Mas isso significa que o Ruby Fantasma não tem mais um suprimento de energia vulnerável! É um Ruby vulnerável? Yeah! Se você quiser parte 4, deixe o like e se inscreve no canal! Até a próxima! Tchau, tchau!